Como deputado da cidade e da região, eu venho trabalhando desde o início do meu mandato para trazer recursos para o nosso município. Fiquei muito feliz de poder ter contribuído de maneira significativa o ano passado com quase 7 milhões de reais para o recapulpeamento da cidade, iniciado pelo prefeito Bárbara e concluído pelo prefeito Paulo Otomani. É um dinheiro bastante expressivo, porque de fato as nossas vias precisavam de um plano desse envergador. Este ano, pude atender as propostas feitas ainda na gestão anterior. O prefeito Bárbara Vem pede recursos para uma obra que o prefeito Paulo Otomani vai dar continuidade, que é a nossa Avenida dos Trabalhadores São Carnense, que é da rodoviária, ela para mais ou menos na Rua Barbosa, vai até o Tijuco, então nós vamos poder ter em via dupla uma extensão do nosso anel urbano, uma obra que eu sempre sonhei com o prefeito e que agora a gente vai conseguir viabilizar. E ele me pediu os recursos para que, além desses que já conseguimos para esse ano, que já chegaram na conta da prefeitura, já estão um milhão de reais, mais 100 mil reais para a economia solidária, um projeto muito interessante que continua, que começou conosco. E o prefeito me pede para ajudar agora num novo projeto, que é muito interessante, importante, para desafogar a Vila Nery, que é a avenida que vai ligar mão dupla educativa até a Vila Nery, desafogando a capital dos Brandão. Já me dispus a colocar no orçamento, não posso prometer que saia, mas também tem muita luta, estará lá um milhão para São Carlos no próximo ano, para essa obra importantíssima viária para a nossa cidade. E também, hoje, nós tivemos a oportunidade de comunicar que o Ministério da Fazenda vai nos receber, junto com a TAM, o prefeito, o deputado, para que a gente dê continuidade às tratativas e para a internacionalização do nosso aeroporto. Trata-se, na verdade, de implantar um grande projeto pela TAM, que vai gerar muito emprego, para que aviões internacionais venham fazer manutenção, garagem, consertos na nossa cidade. O governo do estado precisava ter se posicionado e se posicionou. Há uma carta do governador, que tive a satisfação de receber uma cópia, e que o governo do estado de São Paulo, que vai precisar fazer investimentos, inclusive, de expansão da pista do seu próprio aeroporto, porque o aeroporto é um aeroporto estadual, e isso nos traz mais força para poder, junto ao governo federal, pedir para que a doana venha a se estabelecer, o que vai viabilizar economicamente a transformação da nossa garagem de manutenção de aviões em uma garagem de aviões internacionais, sobretudo nos chilenos, que já fazem parte do acordo da TAM com a Latam, e que, portanto, muito em breve, a gente espera que já possa começar a descer em São Carlos, pousar e decolar, para que a gente possa fazer do aeroporto um centro de negócios. É disso que se trata, vocês imaginem, se nós conseguimos isso, o que pode ser como mecanismo de atração para novos empreendimentos para nós. Isso continua o governo do prefeito João Barba, e o comércio, de fato, exterior aqui não é suficiente para que o nosso aeroporto tenha uma doana, isso já sabíamos, mas o que importa é que o governo do estado tomou a decisão de fazer, de adotar o projeto TAM, de apoiar o projeto TAM, tem apoio da Fiesp também, então nós estamos acumulando apoios importantes que já justificam o nosso entendimento, a internacionalização, por causa do grande projeto da oficina mecânica da TAM se internacionalizar. A partir daí, novos empreendimentos certamente vindo. Jornal TBC Web